Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vivi. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gagamel Verde. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho jogado ultimamente. Vocês sabem que a companheira de jogatina, a minha companheira de jogos, é a minha filha, a Iuna, que está com quatro anos e vai fazer cinco esse ano ainda, no caso, dia 31 de julho, então falta pouco. E ela até já escolheu o tema da festa, falou que vai ser Pokémon. E eu quero compartilhar tudo com vocês, porque toda decoração, até vou comprar, talvez eu compre algumas coisas ou não, ou talvez seja tudo feito à mão por ela e por mim. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem jogado, nós duas juntas. E esses são jogos, esse jogo aqui, Loco Roco 2, é um jogo, o Loco Roco, no caso, é um jogo que há muito tempo ele lançou, eu me lembro, há anos e anos atrás, o Loco Roco 1. E aí eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, sempre tive interesse de jogar ele, me vinha a sensação, falei, será que é parecido com o Katamari, essa coisa, né? Mas nunca deu oportunidade, nunca tive essa oportunidade, né? Principalmente jogando RPG, a gente consome muito tempo da gente, a gente acaba que não consegue jogar muito outras coisas, né? E agora que, no caso, com a minha filha aqui, Iuna, a gente jogando juntas, nós duas, esse jogo interessou muito a Iuna para jogar. E ele é legal, porque ele tem essa parte de música bem aflorada, e para a criança, né? Principalmente a criança aí, na idade escolar, na educação infantil, é muito bom para o desenvolvimento dela. A música, a arte em si, né? Ela desenvolve muitos aspectos e habilidades na criança, que é super importante, né? E eu falo como mãe, como arte educadora, né, gente? Então, o Loco Roco, esse é o 2, é muito bom. Ele tá super legal, esse jogo, é gostoso, é divertido, você dá risada, é fofinho. Então, quem tiver a oportunidade de jogar, ele tá ali na Plus, ó, nos clássicos. Outro jogo, esse jogo aqui, que é o Bob Esponja Calça Quadrada, The Cosmic Shake, sei lá se eu falei corretamente. Mas esse jogo aqui também é gostoso de jogar com a criança. A Iuna adora Bob Esponja, o Patrick, nossa senhora, ela adora esses personagens. E eu também gosto muito. Nós já tínhamos jogado esse, né? Esse jogo aqui é um jogo que ele é... Ele foi, vamos dizer, dar uma roupagem nova para ele, porque é o jogo do Play 2. Não sei se vocês se lembram, quando ele foi lançado. Eu joguei muito esse jogo, muito mesmo. Eu acho que na época do Play 2, eu cheguei a jogar ele três vezes seguida. Muito legal. Seguida, assim, que eu falo, né, deu um espaçamento, mas é muito divertido esse jogo. E ele tá lindo, tá muito bonito, tá repaginado, com muitas coisas legais, bem colorido. Pra criança jogar também, é legal. Tá aqui, ó, também na Plus. E esse aqui foi, eles deram também, eu acho, esse jogo aqui. Parece-me que foi isso. Foi desse mês, eu acho, ou do mês passado, esse jogo aqui. Que tá muito legal também. Então, é bem divertido. E com criança, gente, é assim, né? Quando você vai jogar, a criança não fica, você também não pode ficar muitas horas jogando com a criança, que ela tem que fazer outras atividades, brincar, etc, ficar em frente à televisão, é legal. É, mas também não dá pra ficar o tempo todo. E uma coisa que é legal, assim, que, tipo, tá jogando um jogo, mas às vezes a criança enjoa e quer outro. Então, aí você, eu vou colocando várias opções, né? Então, a gente joga um pouco esse. Agora tá na fase do Loco Roco 2, mas esse aqui, a gente tá parado no meio, tem que dar continuidade. Ó, já deu 19% do progresso. E eu gosto de ficar caçando os troféus também, né? Tem isso. O Loco Roco, nossa, deu 8% só. Nossa, até preciso dar uma olhada aqui nos troféus. Esse joguinho aqui, ó, é um joguinho que eu acho que ele custou 1 real. 1 real, gente, eu acho que foi isso, o valor. Já deu 61% de progresso. Esse jogo aqui, Woodrow 3 2, ele é muito divertido também. Ele dá erro. Tem uma fase aqui dele que dá bastante erro, o jogo, sabe? Ele, tipo, buga. Mas é gostoso de jogar. Mesmo assim, eu indico pra quem quer jogar com criança. É super tranquilo, é legal. A criança tem que ficar juntando as gotinhas de água ali, pras plantinhas. É bem legal esse jogo. E ele não é caro, eu não sei quanto que tá agora, mas eu paguei 1 real aqui. Então, o Bob Esponja, né? Esse jogo aqui, gente, eu comprei ele esses dias, que é o Ni No Kuni 1, tá? Mas é que ele tá remaster. Eu joguei, logicamente, no PlayStation 3. Tem vários vídeos aqui no canal, né? Eu fiz muitos e muitos vídeos sobre o Ni No Kuni. É um jogo que eu joguei muito no Play 3. Bastante mesmo, junto com o Biofá. Porém, eu sempre tive vontade de jogar ele no Play 4, né? Jogar ele no Play 4. E aí, ele sempre, às vezes, entra na promoção, mas acabou que eu não comprei, porque eu já tinha jogado no Play 3, tal. E aí, eu falei, agora eu vou comprar. Tava num preço bem, bem bom, assim. Que agora eu não vou me lembrar o valor exato. E eu comprei... É um jogo que dá pra me jogar com a Yuna. Ele é bonito, né? Visualmente, tal. É um RPG japonês. Mas é lógico que tem alguns temas que são tocados aqui que não são tão apropriados ainda. Mas, vamos dizer assim, que às vezes eu dou uma cortadinha em alguma coisa ou outra, que eu sei, porque eu já joguei o jogo, né? Mas é um jogo gostoso de jogar também pra criança, etc. Se bem que, como RPG, é mais maçante no sentido que você tem que ficar evoluindo, etc. Então, pra criança, às vezes, a aventura, ou um jogo, assim, de plataforma, acaba sendo, né? Que nem ou esse aqui, o Loco Roco, que é um jogo bastante diferenciado, igual o Katamari, acaba chamando mais atenção, né? Mas o Ni no Kuni é um jogo que eu quero muito jogar com ela. O Ni no Kuni 1, tá? E esse aqui, então, nem preciso falar, né? Esse Saque Boy é um jogo que a gente sempre tá jogando. Eu já joguei uma vez, finalizei ele junto com a Iuna. E, mesmo assim, eu não consegui os troféus. Eu já terminei ele. Mas a gente começou de novo e estamos jogando de novo. Então, esse jogo aqui é extraordinário, gente. É muito bom, tem várias músicas. Eu já até falei em vídeo pra vocês que tem uma fase que tem uma música brasileira daquela bunda Barbatux. Que é Baianá. É uma música linda, eu adoro bastante. A Iuna também gosta. Esse aqui também é um jogo que a Iuna adora. A gente jogava ele no Xbox One. E aqui a gente já finalizou. Mas eu vou começar de novo porque com criança é assim, gente. Não é que ele joga uma vez, acabou. Tem que jogar várias vezes e gosta de fazer, de jogar de novo, etc. Ela chama o jogo da raposinha, a Iuna fala. Mãe, quero o jogo da raposinha. Eu comprei ele por um preço bom. Porque lá no Xbox One eu jogava ele no Game Pass. Então, não precisei comprar, né? Mas aqui eu comprei ele por um preço bem bom também. E o jogo é muito legal, viu, gente? Divertidíssimo esse jogo. Muito divertido. O Katamari, né, gente? Que é meu amorzinho. Eu amo jogar Katamari. A Iuna também já tá com 44%. Mas ainda tem bastante coisa pra fazer no jogo. E é bem legal porque você vai coletando também os personagens. Esse aqui acho que foi o último que foi lançado. Foi esse aqui. A não ser que tenha alguma coisa nova que eu não tô sabendo. Porque depois que a gente vira mãe e tem muitos afazeres, você não consegue acompanhar todas as notícias de games. Acaba tendo outras prioridades, né, gente? Mas, enfim. Que eu saiba, foi o último que foi lançado. E eu também comprei ele por um preço legal aqui na Plus, né? No PlayStation. O jogo da Peppa Pig. Ah, ele tá com cad... Ah, não. Ah, ele saiu. Eu achei que eles tinham tirado. Porque achei que tava no pacote ainda. Esse jogo é gostoso de jogar. É bem simples pra criança jogar. Tem a historinha. É bem gostosinho também. Mas, como ela já jogou, porque no Game Pass também tinha, ela não tá se interessando tanto. Eu preciso lembrar ela. Esse jogo aqui, gente, a Yuna gosta também. É legal. E ele é super interativo, esse jogo. Esse aqui, então, é o queridinho dela. Bem 10. Gente, como ela gosta desse jogo. Já jogou no Xbox, lá no Game Pass. E tá jogando aqui. Já jogou uma vez. Acho que já é a segunda vez que tá jogando. Gosta também. E também as patrulhas caninas, né, gente? Agora, o que eu falo pra vocês, tem mais aqui na biblioteca de jogos que estão instalados, que a gente tá jogando. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, Lego Cidade. Esse Lego é muito divertido. Esse aqui, gente, que tem esse guaxininho pulando. Esse aqui é um jogo que eu comprei super baratinho só pra platinar. Mas vocês acreditam que... Ai, que joguinho. Eu não gostei, não. Pô, tem que ir pulando, pulando, mas é meio ruim de controlar. Não é legal. Mega Man 11. O que mais? Mais patrulha canina. Esse aqui, PJ Mask, é um jogo facinho de platina. É platina fácil, hein, gente? É gostosinho de jogar também. Com a sua criança, você joga aí, se diverte e consegue uma platininha. Esse rabisco aqui é da Rata Laica. Também é fácil de platinar. Desculpa. Preciso tomar água. Esse daqui é o Fábio que instalou, coitado. Só que ele pode até instalar. Mas, no caso, ele acaba que nem joga. Porque eu e a Yuna, a gente meio que toma conta do PlayStation 4. Então, ele não consegue nem chegar perto. Coitada. A Yuna adora, e eu também. Esse Lego Movie Videogame aqui, ó. Muito divertido, muito. A gente já terminou ele. E aí, a gente já tá jogando o Lego Videogame 2. Tem o Woodrow Tree. E tem outros que eu fui desinstalando, que é o outro catamaro. Não sei se apareceu aqui. Ué, será que eu desinstalei, gente? Ah, tá aqui, ó. Catamaro e Damacy. Esse Catamaro e Damacy que tá aqui, ó. A gente também tá jogando ele. Então, vocês viram. Ó, o Legend of Mana também estamos jogando. Então, são várias opções que eu vou apresentando pra ela. Pra também não ficar uma coisa repetitiva. E eu também, né, gente. Poder vivenciar um pouco do RPG. Que vocês sabem que eu amo. Mas, ao mesmo tempo, continuar jogando. Então, gente. Gente, a mamãe aqui continua jogando. E muito. O que mudou na minha vida gamer, que vocês acompanham aqui no canal, de antes pra agora, é que agora a minha companheira de jogos... Porque eu não sou muito fã de jogar sozinha. Eu gosto que tenha, né, que eu tenho plateia. Mas jogar com alguém, pra você ir conversando, dando risada. Agora é a Yuna. Então, a Yuna é a minha companheira gamer. Se antes era o Biofá, etc. Agora mudou. O Biofá continua jogando jogos, mas ele joga mais no Xbox, no One, né? E eu e a Yuna tomamos conta do PlayStation 4. Por enquanto, ainda não teve como a gente comprar o PlayStation 5. E não tem nem como comprar. É absolutamente caro, fora de cogitação pra gente. Não faz parte dos nossos planos. É lógico que se a gente ganhasse na Mega Sena, compraria. Mas, como isso é muito difícil, por enquanto a gente vai aproveitando o PlayStation 4. Temos o PlayStation 3. Sem contar os aparelhos retros, né, gente? Que tem tanto jogo, tantas coisas boas, joias pra jogar. Então, vou falar que, por enquanto, não tá fazendo falta o PlayStation 5, tá? E é isso, ó. Então, mamãe aqui tá jogando muito videogame, sim. O que mudaram foram os jogos, né? Mas, ao mesmo tempo, um ou outro RPG vai aparecendo aqui no meio. E eu vou aproveitando o máximo que eu posso. Praticamente todos os dias a gente joga. Noite, final de semana a gente aproveita bastante. E agora a Yuna tá de férias. Então, nossa, nessas férias a gente vai curtir bastante. Além de passear, dar risada, fazer muita arte. Mexer com jardinagem. Ixi, aproveitar mesmo. Pintar o set, como eu digo. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E vamos jogar muito, gente. Aproveitar os videogames aí, que tem tanta coisa boa pra jogar, não é verdade? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.